Música Estamos aqui reunidos na presença de Deus para abençoar, ser testemunha e confirmar a história de amor e a união da Fernanda e do Solon em matrimônio. Música 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 Bom, Fê, hoje recebemos uma bênção e temos duas bênção. Todos os familiares e amigos testemunham esse momento, o que de certa forma fortalece ainda mais nossa união. Já são mais de oito anos juntos e mais de três anos morando na mesma casa. E posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que este está sendo o melhor momento da minha vida. Agradeço a Deus por te colocar no mundo e agora em minha vida. Você é linda demais, uma gata, com um sorriso que encanta, um cheiro que fascina e um beijo que me deixa sem palavras. Tem outras coisas também que depois eu te conto na lua de mel, tá? Música Quero te agradecer do fundo do coração por ser essa pessoa espetacular e tão especial para mim, que está sempre ao meu lado e que cuida bem de mim. Música Prometo ser sempre melhor dia após dia, te conquistar e te desejar todos os dias. Quero você como minha esposa, minha amiga, minha companheira, hoje e sempre. Te amo muito, com todo o meu corpo, alma e coração. Música 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 Solito Todos os dias que olho para você, vejo um homem da minha vida. Um homem alegre que muitas vezes parece um moleque, que sabe aproveitar o lado bom da vida e que contagia todos que estão à sua volta com a felicidade que transmite. Um homem que tem um coração enorme, que entende as minhas maluquices e o meu jeito nervosinho de ser. Um homem carinhoso, honesto, leal, que me ama e que cuida de mim. É o meu ponto de equilíbrio. O nosso amor é tão forte que tenho certeza que não há nada que não possamos superar estando juntos. Agradeço a Deus por ter proporcionado o nosso encontro e agradeço a você por me amar e me tornar uma pessoa melhor. E é por tudo isso que eu não sei viver mais sem você. Te amo. E agora, o momento mais esperado da cerimônia. Podem atualizar os tatus no Facebook. Ah, não, não é isso. Já tá aí? Atrasou então. Só lá. Aquele beijo na sua amada. 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 Aquele efeito no ponto de equilíbrio. Aquele beijo na sua amada.